Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando a como vocês baixarem o One Piece Romantidal aí no seu Android versão Lite pesando apenas 190 MB. Mano, isso daqui nem é uma versão Lite, é uma versão super Lite velho, porque é 190 MB mano, e é 2 mano, é pouco mano, então se você tem pouca memória isso vai te ajudar, beleza? É 2, bom, pra gente tá instalando aqui, a gente vai tá precisando do IES File Explorer que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, ok? A gente também vai tá precisando do aplicativo Mega pra tá baixando aí o nosso jogo, a gente também vai tá precisando do Ra pra gente tá extraindo, beleza? Após isso, vamos tá entrando no IES File Explorer, vamos aqui na primeira opção, armazenamento interno, vamos na pasta Mega, Mega Downloads, E aqui vai tá, é, o PPSSPP modificado pra vocês estarem rodando aí o jogo e também do One Piece, né mano? Aqui é o nosso jogo já, e o que que a gente vai fazer? Vamos apertar aqui no PPSSPP, vamos ali em instalar e em instalar. Caso de configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, ok? Então é dois, mano. Bom, tamo lá, vamos lá. Isso daqui é só pra gente não tá correndo risco de tá dando tela preta, tals e tals, beleza? Após isso, vamos tá apertando em concluído, vamos tá apertando ali em cancelar, vamos apertar e segurar em cima do PPSSPP, vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar um ok. Pronto, agora vai tá sobrando o arquivo em ra aqui do nosso jogo. E o que que a gente vai fazer? Vamos apertar em cima dele, vamos tá selecionando o RAR, beleza? Vamos tá esperando carregar, ok. Agora, vamos apertar ali em cima em extrair arquivos e dar um ok. Galera, ele tá pesando 270 MB extraído, beleza? E 190 MB compactado, mas mesmo assim, né mano? Tá muito light isso daí. Aí você vai tá esperando uma hora, já tá ali em 59 MB. Daqui a pouco vai pra 60 MB e parou, mas é dois, mano. Não é só você tá esperando aí, é... vai de boa, ok? Aí foi pra 79, 80 MB, agora vai pra 100 MB direto, mano? Só vai. Aí foi, mano. Você é louco, isso daqui é top. Bom, agora vamos tá voltando e voltando novamente. Vamos tá esperando carregar aqui. E ok, vai tá surgindo essa pasta. E o arquivo em ra, a gente já pode apagar. Agora vamos entrar dentro da pasta. E aqui é o nosso jogo, beleza? E aqui, se você quiser mover ele para o cartão de memória, ou para uma outra pasta do armazenamento interno, vamos apertar e segurar em cima dele. Vamos ali embaixo na opção em mais, mover para. E aqui é o seu armazenamento interno, aonde você pode tá selecionando uma pasta e tá movendo. Ou você pode tá indo ali em cima no mais, e tá criando alguma pasta com qualquer nome. Sei lá, jogos PSP, mano. Você escolhe aí. Você pode tá voltando ali na setinha, tá selecionando o seu cartão de memória, e tá criando uma pasta ou tá movendo para uma que você já queira mesmo, beleza? Mas eu vou tá deixando aqui na pasta Mega Downloads mesmo aqui e é dois. Ok? E pronto, o seu jogo já tá instalado aí e pronto para ser jogado. Agora é só você tá entrando no PPSS PP pra tá jogando. Então eu vou entrar aqui e quando eu entrar, eu volto. Ok, galera, mano. É, deixa eu tá arrumando ali, ó. Que o meu tá em castelano, espanha. Deixa eu tá colocando em português. E é dois. Bom, quando você entrar no PPSS PP, você vai tá procurando a pasta onde você deixou o jogo. No caso, eu deixei em Mega, Mega Downloads, dentro da pasta One Piece. E aqui está o jogo, beleza? E agora é só a gente tá apertando em cima dele e tá jogando. Ok. Aí, já iniciou aqui. Deixa eu tá abaixando aqui o volume. E ok. Vamos tá apertando em Start, New Game. Pois eu nunca joguei o jogo, então eu não tenho nenhum save data. Ah não, acho que é com... Opa. Calma aí, mano. Então, beleza, mano. Eu tava sabendo onde apertar. E aqui já tá iniciando o nosso jogo. Ok. Que da hora, velho, isso daqui. Ok, tá? Isso aqui é a nossa missão principal. Ahn... Agora pra gente tá selecionando aqui, é onde? Era aí, não é? Ahn... Beleza. Tem aqui esses lugares do lado. Que é isso? O ROM... Tá, vamos tá apertando em DOC aqui mesmo pra gente tá iniciando. Aqui já teve que tá, acho que, contando a história um pouco aí do personagem principal, né, mano? Que é o Luffy. Mas é dois. Caraca, velho. O maluco tá sendo pisoteado ali. Que dó, mano. Mas é dois, mano. Vamos lá. Ô, já iniciou aqui. Ué. Calma aí. O que é isso, velho? A gente não vai iniciar aqui? Ahn... ROM... Não sei, mano. Vamos tá voltando então, né, mano? Vamos tá indo pra cá. Acho que é aqui que a gente tem que começar. Opa, o barquinho já foi pra lá. E vamos apertar em DOC aqui de novo. Ok. Acho que é agora que a gente começa, né, mano? Ok. Deixa eu tá pulando isso daqui. Tá, vai. Ok, mano. E já iniciamos aqui. Mano, o gráfico desse jogo é muito foda, mano. Cês tem que ser sincero aí, beleza? É muito zique esse gráfico. Mas é dois. Eu não sei jogar, hein, ó. Aqui não faz nada. Aqui tem... Ahn... Algumas opções. Ahn... Beleza. Agora pra voltar é no X. É, é um negócio meio estranho ainda, mas tá bom, mano. Aqui, pelo que eu não sabia, a gente só tá chutando. Mas tá bom. Então vamos lá. Vamos tá seguindo o mapinha ali. Na verdade nem tem. Vou tá só andando aqui sobre esse labirinto aqui mesmo. Ih, é dois. Bom, já viu os malucas que querem encher o saco. Tô, é dois. Cês querem brigar? Vão brigar. Ahn... Aqui, ataque. Ahn... Aqui tem uma lista de combos. Aí sim, mano. Vamos lá. E o da hora que agora você não tem aquela desculpa. Ah, eu não vou baixar porque eu não tenho memória, mano. Beleza. Isso aqui é top. Opa, já tô defendendo. Já tô virando o Prime aqui nesse jogo. Mas é dois. Opa. 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 Aí. Vai dormir. Nossa. Agora já era, mano. Vai, vai. Vem brigar. Seu Easy. Que isso, mano. Nossa. Que então? Quanto mais pra cima, é a quantidade mais... Ah, não sei, velho. Vamos lá. Opa. Opa. Defende. Vai. Tem outros aqui, ó. Deixa eu ver que não... Ah, só o aqui. Vai. Vai. Já era. E aí, mas vai morrer não? Vai ficar só... Aí, beleza. É que eu não sei jogar. Aí acaba dando risco, mano. Mas é dois. Ahn... Pronto. E aqui a gente vai continuar andando. Beleza? Mas, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha pros seus amigos. Bom jogo pra você. Fique com Deus. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.